Quando eu estava grávida, cinco meses, ele me pegou pelo pescoço e veio até me arrastando por um corredor que tinha no apartamento. Ele vivia sempre na linha teme de explodir, não sei, muitas. Aí eu peguei e perguntei, ai, e quando você estava viajando eu recebi isso daqui? Eu recebi essas conversas e tudo mais, eu quero saber o que é isso daqui, que ele jogou meu telefone e quebrou. Aí ele já veio pra cima de mim, aí já veio com o soco, com o chute, aquele legado que me batia o tempo inteiro, que eu não aguento quando tu abre a boca pra pedir socorro, quando tu brinca. Mas a sensação que eu tenho é de alívio por poder falar se o sonho dele era só a carreira dele, o sonho dele era só as músicas, o sonho dele era ele. E aí